São assustadoras as revelações do Intercept que demonstram de maneira categórica a maneira como Deltan Dallaiol e os procuradores da Lava Jato manipulam as informações que recebem, os dados que obtêm de maneira ilegal ou ilegal e utilizam estas informações de modo a proteger pessoas que eles querem proteger e utilizam para perseguir e prejudicar pessoas que eles querem prejudicar. O Intercept revela que num determinado momento a RBS, que nada mais é do que a Globo do Rio Grande do Sul, provoca Deltan Dallaiol sobre a possibilidade dele gravar uma entrevista envolvendo o meu nome. Esta suposta entrevista, que nunca existiu, iria para o Fantástico e tentaria envolver o meu nome num inquérito que tramitou durante 10 anos e que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, já deveria ter sido arquivado, porque nunca foi encontrado nada que me envolvesse nesse inquérito. Mesmo assim, a RBS tenta, de maneira absolutamente inexplicável, porque o assunto não tem nada a ver com a Lava Jato, gravar com Deltan Dallaiol. E Dallaiol questiona os demais procuradores se ele deveria gravar ou não, e ele inclusive utiliza uma ironia, seria uma boa chance de me atingir, mas é aconselhado a não gravar. Porque, afinal de contas, alguém poderia perguntar algo sobre o Flávio Bolsonaro. E ele não poderia falar sobre Bolsonaro ou sobre Queiroz, para não melindrar Sérgio Moro, porque Moro quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, não pode se incomodar, não pode se indispor com o Bolsonaro. Lembram quando surgiu uma denúncia contra o Fernando Henrique Cardoso e o Moro pediu para o Dallaiol não investigar, para não melindrar um aliado? Mais uma vez, agora é um outro aliado. Agora o aliado é o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, percebam como eles tentam pegar um fato absurdo, criado pela RBS, a partir do momento que eu comecei a denunciar o escândalo que envolveu eles na Zelotes, junto com o conselheiro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes. Eles tentam e cogitam, afinal de contas, segundo eles, eu sou uma pessoa que já representou várias vezes contra a Lava Jato. Eu denuncio esse esquema há muitos anos. É uma trama perversa. A Lava Jato é uma organização criminosa, que se utiliza, deu um inquérito para fazer política. Eles foram decisivos para Bolsonaro virar presidente, para Sérgio Moro virar ministro da Justiça. Para isso, prenderam o Lula ilegalmente, prejudicaram a campanha do Haddad, perseguem qualquer um nós, diante desta desesperada vontade de ter poder e dinheiro, que é o que move o Dallagnol, o Moro, e esse esquema podre da Lava Jato que eles representam. Pode procurar o que quiser. Eu jamais vou me intimidar. Para vocês, nem para ninguém. E eu tenho certeza que ao final de tudo isso, a verdade vai prosperar. Vocês vão ser desmascarados. E a sociedade brasileira vai compreender todo o mal que vocês causaram ao nosso país, à nossa soberania, à nossa democracia, e que teve, durante este período, momentos muito delicados e difíceis para nós, que tivemos coragem de enfrentar e de denunciar tudo aquilo que vocês representam.